Isso aí galera, seguinte em, hoje nós estamos em uma das maiores academias de bodybuilder do Brasil, é isso mesmo, depois de dois anos, quase dois anos que eu não venho aqui, estamos na Old School Gym, a academia do nosso grande amigo Pinduca, e hoje estreia o nosso novo quadro, hoje é o pontapé inicial para a nossa gravação do nosso projeto As Gladiadoras, que vocês já vão ver no próximo vídeo. E hoje, lógico, convidado especial, que vai passar um treino sensacional, mas eu já vou falar um pouco dele daqui a pouco, uma coisa sensacional que a gente tem aqui na Old School Gym, se liga. Nós temos o quadro de... E uma coisa muito bacana, olha só o dono aqui, nosso grande amigo, se liga, nosso grande campeão aí, o Pinduca também, tem um quadro próprio também, uma das grandes parcerias dele aí da Black School, e olha aqui, todos os campeonatos, shape sensacional também, bem diferente, diferenciado. E aí, lógico, já agradecendo o grande Pinduca aí por abrir a academia para a gente, abrindo o canal para o Vida, Maromba Brasil, e abrindo também para o nosso atleta aí, o João Marcelo, que a gente já vai passar um treino para vocês, e ele já vai explicar o que ele vai apontar para vocês hoje. E, falando nele, olha como que está o logue de diferença aí, mano. É isso aí, galera, então. Vamos fazer um treino diferente hoje, né? Diferente, estava explicando para a galera aqui, ó, galera, né, como eu falei, a Old School Gym é uma das academias mais antigas, né, mostrei um pouco dos quadros aqui, vários atletas, mostramos um pouco do Pinduca também, que é um coração, né, coração, é uma academia que vocês podem ver, ferro puro, então aqui é a concentração dos maiores atletas, os maiores bodybuilders do Brasil, eles todos já passaram aqui. É, o que acontece é assim, o Pinduca, ele foi presidente de federação, além de ser meu amigo, ele é árbitro internacional, ele foi atleta, então, sem exagero, o Flex Wheeler no Brasil, o Brent Warren no Brasil, o Mr. Olympia Samir Vanu treinam aqui, não é porque receberam o cachê para fazer a competição, são amigos da casa. Rafael Brandão está lá fora agora representando a gente, saindo aqui, o Pinduca é o cara que convenceu ele a treinar e a competir. Tem vários atletas brasileiros, tem vários atletas brasileiros. Academiazinha de bairro, só que tem uma coisa, leg press da Cybex, rec da Cybex, remadas da Hammer, altera até 100kg, é a minha casa, eu fico feliz de ter a minha casa e receber o Felipe aqui também. É, faz um tempo, que nem eu falei, já faz dois anos que eu não venho aqui, eu vim, quando foi na minha preparação, que o João Marcelo estava me preparando lá para a Mense Fizik quando eu subi, vim aqui com o Pinduca, só que ele mudou, era em outro lugar, era no Corãozinho, era no Corãozinho. Corãozinho e assim, na verdade a Academia ainda está em reforma, os equipamentos ainda estão no lugar, ainda vai ter muito a melhorar ainda. Mas assim, novamente Pinduca, muito obrigado por abrir a Academia ao canal, abriu o João Marcelo. E agora, solta a vinheta, que logo mais o João Marcelo vai falar o que ele vai contar com vocês hoje, comigo na realidade, né? Então, hoje é um treino totalmente diferente do que todo mundo aqui já viu. É o primeiro treino de uma nova era do canal Vida Maromba Brasil, vem aí as meninas, né? As super meninas, as gladiadoras, que eu tenho a honra de ser amigo delas, também é sensacional. A gente faz até aquela piadinha, né, Felipe, para não perder a brincadeira. Se a mulher com músculo é homem, o homem sem músculo é o quê? Gladiadoras, vem aí, eu adoro, eu vou estar aqui assistindo a gravação. Aí vai ser chão de bola, então, o que você falou? Você falou pra mim um tal de treino do contorno, agora? Como assim, treino do contorno, ainda não? Eu entendi, eu não conheço, é mesmo o discurso, na realidade. E é um negócio que eu inventei, é um negócio que eu inventei, mas não tem nada demais, eu não inventei exercício nenhum, eu não sou educador físico, eu estou aqui mostrando o meu treino como é, treinando junto com o meu amigo, que é capacitado, é bodybuilder também. O que que acontece? Todo mundo faz o treino assim, peito e costa, ombro e braço, perna, empurra e puxa, full body, cada um tem a sua jogada. Pega os bodybuilders profissionais e pega os bodybuilders amadores. Sabe qual é a diferença principal entre eles? Vou pôr no forno. Vai, vamos falar no Brasil, Alex dos Anjos, Alex dos Anjos tem as bolinhas. Meu amigo Mário Matiakos, que é um dos caras que eu considero, tem as bolinhas. E o bodybuilder amador brasileiro, a maioria não tem as bolinhas, você vê o cara todo fibrado e tal. Lembra aquela entrada do Olímpico, o cara fica atrás de um piso, bate uma luz e vem o contorno? E você vê aquela coisa, trapézio, tríceps, antebraço, o cara é todo embolotado. É o que impressiona o juiz quando você entra no campeonato, é o que impressiona na praia, é o que impressiona na balada. A gente não tem preconceito, cada um tem o seu palco, cada um curta o que quer, né? Você precisa competir pra ser bom. Qual que é o nosso treino de hoje? Não que eu tenha aquele maior contorno do mundo, mas eu brigo com isso. Trapézio, lateral de ombro, cabeça de fora do tríceps, antebraço. As bolinhas, o bonequinho Michelin. O que que eu faço uma vez por semana, geralmente de sábado, eu dou prioridade não pro ponto fraco da panturrilha, do braço, da perna. Eu dou prioridade pra o meu contorno. Você já pensou em fazer isso? De repente o teu contorno inclui a perna, né? De repente o teu contorno, você já tem muito ombro, o trapézio não alcança, você tem que ter as bolinhas. Lembra do Marcos Rufo, que veio uma reportagem que foi tirar a foto dele, aquelas câmeras que marcam as cabeças? Era uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. E a câmera localizou num cara só. Esse é o nosso objetivo. Bolinhas. A gente vai fazer um treino assim, Felipe, hoje. A frente do trapézio, a parte de fora do tríceps, a lateral do ombro e o antebraço. Cada um desses exercícios tem uma dica que eu aprendi com alguém. O trapézio, meu amigo pro grupo, ombro, tríceps, Wilson Santos, meu mestre Wilson Santos. Antebraço, ritipiano. Pena que o Wilson e o ritipiano não estão mais aqui com a gente, mas vamos passar pra frente o que eles ensinaram. Então vamos começar com o trapézio? Bora, você manda aí, eu sigo você. Então vamos lá. Então, o trapézio, ele é dividido no meio, eu acho que o meu não dá pra ver, mas você encontra no seu um risco aqui, ó. Hoje a gente vai trabalhar essa parte da frente, não a parte de trás. Então não é aquela coisa assim. É o encolhimento do ombro. Imagina o seguinte, do teu ombro até a tua mão, você tá morto, é uma corda com um gancho. Você não tem a capacidade de fazer nada disso. Ele é morto. A única força que você faz é pra cima. E volta. Solta, ó, isso aqui tá morto. É só uma ligação com o peso. Encolhe, conta um segundo, desce, alonga, até esticar. Encolhe, conta um segundo, desce, alonga, até esticar. Vamos fazer junto? Bora, vamos começar então. Vamos fazer junto. Vamos fazer junto. Ó, encolhe, segura. Alonga. Segura. Alonga. Alonga até alongar, deixa a putz pra alongar. Traz. Mais devagar. Segura lá em cima. E vai descer. Segura lá em cima. E vai descer. Deixa alongar, deixa o peso. Desce. Lá em cima. Segura. Alonga, alonga. Alonga, deixa pesar. Só. Olha. Vamos lá. Ola. 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 Isso, deixa curar, se alonga, quando se alonga, você tem que começar pegando desde o começo, o trapézio é peito, lateral de ombro é técnico, entre em qualquer academia Felipe, como é que os caras estão treinando lateral, frontal, lateral é aqui, então o que que acontece, a gente não vai treinar assim, o Wilson dizia o seguinte, despeja a água da jarra, ó, despeja a água da jarra, ó como levanta, ó lateral, bate ou altera aqui, polegar para baixo, sem colher o trapézio, a parte mais difícil, você deixa ele morto lá embaixo, ó, até com o programão pegue, trabalha no frontal, ó, vai virar mais ainda, né? Vira bem, polegar para baixo, não, frontal, levou um pouco para frente, não, você está chamando no frontal, ó, ó, faz isso aqui, ó, ao invés de você fazer isso aqui, você faz isso aqui, ó, quase como fosse um posterior, ó, ó, o nosso corpo aprendeu a fazer isso aqui, ó, ó, desliga esse, ó, ó, desliga esse, e vai com esse aqui, ó, ó, olha como ele salta aqui, ó, 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 consciência no meu dedo, ó, consciência no meu dedo, tá vendo, ó, sente o meu dedo, o único lugar vivo do teu ombro é o meu dedo, vai, dá para descer mais o dedão no final, vira mais o dedão, mais, aí, e aí, ó, 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 como salta aqui, ó, todo esse peixe aqui, ó, isso, ó, é curtinho mesmo, não precisa levantar mais o que isso, e aí, é fácil, é fácil, é fácil, isso, uma curiosidade interessante sobre localizar a consciência no exercício, todo mundo ouve falar da conexão da mente com o músculo, mas tem uma forma mais simples de entender, quando eu coloquei o dedo aqui, falei, Felipe, sente o meu dedo, ó, isso aqui ajuda ele a localizar a consciência aqui, imagina o seguinte, Felipe, desde que, sente o chão no seu pé, tá sentindo o chão no seu pé? Ó, desde que horas o chão está no seu pé? Agora que eu estou... Desde a hora que você acordou, o chão está no teu pé, o que você só sentiu agora? Agora que eu conectei a mente. Localizou a consciência no pé, então, se você localiza a consciência aqui, você vai usar esse feixe para puxar o peso, você não vai pensar o ombro como uma coisa geral, você está fazendo lateral, então, localiza a consciência aqui, dá um pouquinho assim, ajuda. Ó, agora eu estou sentindo, agora eu posso sentir o boné na minha cabeça, o toque da camiseta ou qualquer outra coisa que você não estava prestando atenção e agora está. Eu tenho lesão no ombro, eu treino bem curtinho. Quando você estava terminando, você treinou bem curtinho. Ficou melhor que no começo. É isso aqui, ó. Olha como salta a lateral. Ó, chegou a virar o dedão para trás, ó. Isso aqui é trabalhado. Deixa o trapézio, vou levantar o trapézio. Aê, filho. Deixa o trapézio mais baixo. Aê. Olha aqui, olha aqui, levantou. Todo esse feixe aqui, ó. Que legal. Pegou. Pegou. O trapézio mais baixo. O trapézio mais baixo. Olha como aparece toda essa parte. E o frontal da distância. Vou pegar uma barrinha É, filho Tô achando que é fácil Parece simples, mas não Pode ver que simples detalhe Nesse giro Que ele faz com o dedo Já muda muito Você vê que eu tava com dificuldade Só no trapézio Você vê que essa simples técnica que ele passou Já enfatizou um pouco mais O lateral aí do ombro Até que ele acabou Um mês fazendo isso Depois você me diz como é que tá com o ombro Brincadeira O que separa os homens dos meninos No treino de tríceps Os homens fazem No pulei costas Duas folhas Muito mais pesadas Só que a gente foi pouco Qual que é o lance Por que que o nosso tríceps chama tríceps Porque são Três Uma cabeça aqui Duas cabeças aqui Pra fazer o contorno Eu preciso dessa daqui Bem desenvolvida Você tem Mr. Olímpica Shaw Holden Quando posa aqui Quando posa aqui não tem Às vezes é um defeito da pessoa Mas às vezes é falta de treino Pra eles não falta treino Mas pra nós falta Então pra que o seu ombro Faça um Seu tríceps faça dois Tem que treinar a parte de fora Como é que você faz isso? Tirar a barra Todos os dedos Mas você vai apertar só o dedinho Olha o meu dedinho Aperta Esse feixe aqui Aperta aqui Aqui fica mole Está encostado na barra Está mole Isso vai direcionar pra cá Mais uma Do Rio de Janeiro A longa total Com o músculo totalmente abrigado Contrai Levar um pouco mais pra frente Senão ele vai bater Pra frente Isso Contrai pro grão É não tá dando pra esticar o braço Mas dá pra contrair A longa Mas se a gente fazer ali Está livre lá Continua Contrai Igual se a gente estivesse posando Uma coisa difícil Segura Focando nesse pedaço aqui Consciência aqui Desce o braço Um pouco pra frente Mas não deixa ele voltar Olha Agora pegou Peso do dedinho Tudo Guys Bem Tchau Meus Tchau Tchau Nessa! Qual é o objetivo? Tríceps e antibraço do mesmo tamanho. Usa o que faz aqui e faz aqui. O exercício tradicional de antebraço a gente não vai fazer hoje. Aqui a gente vai fazer a parte de cima. Vamos achar uma barra? Primeira bola, segunda bola, terceira bola e quarta bola. Tríceps e antebraço do mesmo tamanho. É um exercício simples para ser feito leve, mas ele é feito em duas etapas. Eu encaixo o antebraço e depois trago. Um pouco inclinado para a frente para que eu não rogo. Damos. Uma coisa assim, trago e dando. Olha. Trago. Torce ele lá embaixo. Colocar. Colegar por cima. A gente falha até a falha, mas não passa no esquina. É bem difícil de começar. É. Isso. Isso. Tá. Isso. E já ficando do mesmo tamanho. Um gomo aqui e um gomo aqui. Um gomo aqui e um gomo aqui. O interessante desse treino é que você pode fazer em qualquer academia. Academia do seu condomínio, academia simples. Você vê, a gente usou praticamente pula e barra o terno. É coisa que dá para fazer em qualquer lugar. Portanto, quantas séries, quantas repetições, a gente não está aqui para te prescrever nada. Não somos educadores físicos. Esse é o nosso treino. E você sabe o que é melhor para você. Com mais peso, com menos peso, com quantas repetições, com quantas séries, quantas vezes. Isso é por sua conta. O nosso jeito é esse. Um pouquinho mais pesado, sem contar repetição. 3 a 4 séries. 3 a 4 séries. 3 a 4 séries. 1 . Realmente dá uma diferença, né? A gente entende, a gente está acostumado a pegar carga, você pode ver que não está pesado, mas a forma de fazer a técnica, você pode ver que normalmente a gente dá um afastamento entre o cotovelo e o corpo, aqui não, a pegada já é mais aproximada, então você fica aqui, meio que na costela, encaixa, isso, dele encaixa, então isso aqui já possibilita de você não roubar, não, mas que nem ele falou, normalmente a galera fica reta, isso aqui traz um problema na sua lombar, então fica esse meio que pêndulo, aqui você fez a flexão, travou o cotovelo, estupou o peito, abdômen, não tem como roubar o cotovelo próximo não tem como, então realmente você vai até a falha, chegou a falha, movimento curto e realmente você começa a sentir o que é o local que a gente está trabalhando O objetivo é esse, uma bola, duas bolas, três bolas, quatro bolas Bonequinho Michelin, treino do contorno, não tem nada de novo nos exercícios, mas a forma de ver, você treina montos fracos, não é esse músculo ou aquele, você treina a sua sombra, o seu contorno, que é o que falta, você que está vendo o Rio, vai na frente do espelho, tem muito seguidor do canal que é bom, que é maior que a gente, monta o contorno e avalia como é que está a sua bolinha, e corre atrás disso, se você achar aqui É, e que nem ele falou, a gente usou, trabalhou com dumbbell, trabalhou com pulei, puleizinhos sim, e uma barra, quem tem aparelho em casa não dá para fazer, então não tem desculpa, a minha academia não tem aparelhagem, não tem, porque a gente trabalhou aqui, qualquer academia de pai tem, que é os aparelhos básicos, vem dizendo assim, você consegue construir um shape, uma simetria bacana, e aí, realmente com um aparelho simples, só com peso, realmente quase que do corpo, vem dizer, eu simples, com pouco peso, mas isso aí, foi um treino eficiente, né, eu costumo dizer que a gente é assim, cada vídeo, cada treino é um aprendizado, né, no ICP, eu fico sempre quieto, aprendo com o João, aprendo hoje, aprendo amanhã, amanhã a gente grava foto, eu aprendo, ele aprende, então assim, ninguém sabe, musculação, não existe uma forma, não é uma receita de bolo, né, como pode-se dizer, cada dia, com cada atleta, com cada pessoa, você vai aprender uma técnica diferente, né, acho que... A última vez que a gente treinou, ele ensinou a treinar posta, né, foi no dorsal, ainda que eu estava, para a gente trabalhar aquela extorsão, eu estava com dificuldade no dorsal, o filho falou, vem treinar comigo, você vai aprender, e veio, chegou dali. E assim, musculação não existe certo ou errado, existe a técnica e variáveis, né, então, realmente, a gente sempre está aprendendo com cada pessoa, mas Marcelo, obrigado, foi um treino bacana, foi rápido, simples, mas eficaz, que nem ele falou, treino do concordo, e eu nunca tinha ouvido falar, né, um treino realmente é old school. Inventando agora, estamos inventando o jogo. Inventando agora, inventando o nome, mas os exercícios em só, é os exercícios que todos fazem. A forma de montar, a forma de ver, né, que isso. Então, assim, um treino old school, numa academia old school, 100% old school, e mais uma vez agradecendo ao Pijuca, agradecendo a old school de, você, qual que é o endereço daqui, é o endereço de sério, 789. É isso aí, então Pijuca, muito obrigado. Marcelo, você quer deixar um agradecimento a algum apoio, algum patrocínio? Meus amigos da Extra Extra Large, que me dão esses presentes super legais, esta Extra Large tem roupa até cinco vezes Extra Extra Large, a minha é três vezes Extra Extra Large, a gente brinca assim, qual o tamanho da sua meta? A Extra Extra Large tem, cabe a você. E fora isso, o nosso amigo Alex, da São Paulo do Fierce. O grande Alex também, sempre junto com a gente. E eu quero agradecer a Ica, né, fisioterapia, está cuidando de mim, está cuidando dos nossos atletas, está cuidando do João Marcelo também, ele está com essa lesão no ombro. A gente abusa um pouco e ele arruma, né? A gente abusa e ele arruma, a gente abusa e ele arruma. Mas é isso aí, galera, lembrando que se inscreva no canal, deixa o like, deixa o comentário que vocês acharam desse vídeo, que acharam desse treino, lógico, deixando aí sempre uma opinião para os próximos vídeos. E lembrando que próximo vídeo já estreia nossas meninas. As gladiadoras são legais demais. De maior que nós. A perna da área, a gente junta com isso. A perna da área, tem a Roberta Totti, então assim, tem uma equipe maravilhosa que está chegando aí. Mas é isso aí, acompanha essa nova fase do canal, realmente a equipe está vindo para agregar, não só com os atletas, mas a galera toda realmente da musculação e do meio fitness mesmo, tá? Então é isso aí. É isso. Tamo junto, galera, se inscrevam no canal. Missão cumprida. Vida Maromba Brasil. Isso aí, deixa o like. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho